Pra você que tá nesse desespero do que Dilma Rousseff vai fazer da vida, a gente já pagou essa viagem de 140 mil reais da Dilma pra ela ir pro exterior, agora ela vai de novo pra Universidade de Harvard, dá a palestra no mesmo dia que o Sérgio Moro, fiquei até emocionada. Mas assim, Dilma não acabou, fiquem tranquilos, vamos ver esse trecho que foi publicado no Facebook de Dilma Rousseff. Dilma voltará, isso mesmo no Brasil, ela garante. Eu não serei candidato a presidente da República, se essa é a sua pergunta. Agora, atividade política eu nunca vou deixar de fazer, não é necessário você ser candidato ou não pra você ter uma atividade política. Eu sempre farei coisas para o Brasil, eu não afasto a possibilidade de eu me candidatar para esse tipo de cargo. Senador, deputada, esses cargos. Eu não tenho em relação ao Eduardo Cunha nenhum sentimento de vingança ou qualquer coisa que o valha. Eu não tive em relação a torturador, não dou luxo para torturador, para ter ódio de torturador. Nem tampouco para o Eduardo Cunha. Bom, não sei quanto a vocês, mas eu sinto falta dos discursos. E não sei o que sai mais caro. Ela passeando por aí, eu sendo deputada. Enfim, brincadeira. Mas está aí. Estamos ansiosos pela entrevista completa de Dilma Rousseff.